Estamos aqui no clife Um lugar turístico aqui da Irlanda Mas está muito frio aqui Mas aqui de baixo da semana verde Vamos ver o que é que tem aqui Bom, aqui estamos caminhando direto com uma excursão, parece Aqui mostrando 1982 como que era Aqui já Um pouco mais adiante Podemos ver as fotos aqui Uma onda sensacional São lindas fotos na estirada aqui da Do Clif of Moor Aqui na Capital de Claren São toda a excursão que eles Que eles têm Que mostra toda a Irlanda Tem uma visita em uma gruta, né? E aí Hey... Exigo E aí, foi a acção? Graças Thank you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma simulação parece de vida por debaixo da água aqui na região. Tchau. Vamos retornar aqui pra fora aqui. Aqui essa sala parece que foi gravada, né? Fui gravada vídeos e vidas marinhas, né? Vou voltar aqui pra... Aqui tem uma gruta aqui que tá indicando que... Pessoas escalando aí dentro da gruta. Os lindos pássaros, né? As imagens captadas aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.